Olá você! Tudo bem? Eu sou o Rodrigo Venditelli. E eu sou a Maísa Venditelli. Do canal Família Venditelli. E hoje a gente tá no Porto, certo? Certinho. E a gente acordou mais ou menos cedinho. A gente vai dar uma volta aqui pelas ruas. Nós vamos mostrar pra vocês essa região que nós estamos. A gente tá no Coliseu, né? Exatamente. O nome dessa rua é Rua da Alegria. Mais ou menos a altura do número 15. Tô olhando aqui ao redor tentando localizar o número da rua. Então a gente vai mostrar aqui pra vocês as redondezas desse lugar que a gente ficou. Porque confesso que tanto eu quanto a Maísa achamos a localização incrível. Excelente, pessoal. Nós recomendamos aí. Pois é. Ele fica perto de tudo. Fica perto da Sé. Fica perto dos outros lugares turísticos de bater patas. Então a gente vai mostrar pra vocês aí essa localização que a gente tá e um pouquinho mais da cidade do Porto. Combinado? Combinado. Então já deixa aí o seu joinha no nosso vídeo. Se inscreve no nosso canal. E ativa o sininho pra ficar por dentro de todas as notificações, de todas as nossas novidades. E não esquece do 4K. Tá bom? Então, roda a vinheta. E aí E aí Bom, pessoal. Pessoal, essa aqui é a Rua de Passos Manoel. Do lado de lá da rua a gente encontra o famosíssimo Café Santiago. Do lado de cada rua tem pingo doce, tem pingo doce, tem a cervejaria Brasão. Olha lá, um de frente pro outro, tá vendo? E ontem nós comemos a francesinha, tanto da Brasão quanto do Café Santiago, tá? E nós amamos ambas as francesinhas. Cada uma tem, assim, um ponto diferente, né? A da Brasão, nós amamos a carne, assim, é muito saborosa. E a francesinha do Café Santiago é bem harmoniosa, né, baby? Ela é bem mais... eu achei o pão bem mais crocante. Já vem com a batata. Já vem com a batata. Vem menos molho, não sei se a batata absorveu o molho. Mas eu senti essa diferença aí, gostei. Ai, mas olha... Dos dois, os dois é muito bom. Uma hora de manhã, e só de falar da francesinha que nós comemos ontem, já me deu água na boca aqui. Eu comeria mesmo de manhã. Olha só, a gente tá aqui no Coliseu Porto. E a gente consegue ver... Aqui é um teatro, né? As pessoas que estão se exibindo. Olha quem vai vir aí, ó. Cá é o mestre. Aqui é a parte da bilheteria. Então, assim, você percebe que o lugar é muito bem localizado. Olha só, a estação de serviços, Passos Manuel. Olha que prédio clássico, né? Tem hotéis pra todos os lados. Eu, particularmente, achei esse local desse hotel muito, muito bem localizado. E ali na esquina, é uma das ruas mais charmosas, mais badaladas, né? Que tem aqui no Porto, que tem por cá. A gente já vai chegar nela. E vocês já vão ver como ela é interessante. Tem essas estruturas aí, grudadas, meio que parece que estão voando, né? Bem legal. E vai reparando na arquitetura. Que bonito, ó. Uns prédios muito bem... Conservados, pintados. Tá bem vazia a rua. Cheguemos! Chegamos! Olha aí, que legal. Do que eu tava falando. Tudo muito bem conservado. Tudo muito bem... Fazendo contraste com as coisas modernas. E um dos pontos mais famosos aqui do Porto, ó. Café Majestic. Um dos cafés mais bonitos aí do mundo. Pois é. Vamos tentar chegar lá perto. Tá fechado. Não sei que horas abre. Mas é um lugar bem bacana. A gente repara aí... Que ele é todo do clássico, né? E muito bem conservado. O prédio. E o legal é esse contraste com coisas modernas, né? A gente tá num lugar clássico. Mas ao mesmo tempo, olha essa loja aqui na frente. Super moderna. Tem outra ali na frente moderna também. Então é... É bem bacana aqui a... Essa zona que a gente tá. Essa região que a gente tá. Então aqui, pessoal, fica lotado. Lotado. Daqui algumas horas vai tá lotado. E daqui algumas horas eu sei aonde que a Dona Maísa vai tá. Ah, com certeza. Já queria ter vindo ontem, mas não deu tempo. E ó, vou falar uma coisa pra vocês. Eu falo pra ela vir, ela não vem. Olha que gracinha aqui, verdade? Que fofos. Pra quem não sabe, eu bordo também. É verdade. A Maísa fez um bordado com o meu nome. A coisa mais linda do mundo. Eu bordo ponto cruz. Nossa, tem uma Zara aqui também. Eu nem sabia. Aí, ó. Mais um lugar pra gente ir. Vamos. Vamos gastar uns eurinhos. Os pontos turísticos a gente esquece, né? Tudo bem. A gente gasta. Gente, eu sou muito consumista. Acho que vocês já perceberam, né? O lugar aqui. Olha, tem o Benetton. Vamos na Benetton. Nossa, e ela é bem extensa, né? Eu não pensava. Assim, a gente viu ontem, mas vimos lá só no comecinho. E eu tô vendo que ela vai longe. Galera, eu tô vendo umas grifes. Eu tô vendo essa rua badalada. Eu acho que o quê? Me corrijam. Os paulistas de plantão que conhecem o porto. Aqui seria a Doque Lobo do porto. Seria a região ali da Baixa Augusta, que tem as grifes perto da paulista. O que você acha mais? Eu tô achando mais ou menos isso mesmo. Tem bastante grife, tem bastante coisa legal. Eu acho que sim. Eu acho que aqui tem várias lojas, né? Olha, com florzinha na janela. Que linda. Olha que deve ser muito gostoso esse lugar. Gente do céu, tem muita coisa boa pra comer aqui no porto, viu? Nossa Senhora. Ô terra de comida gostosa. Ô terra pra comer. Olha que bonitinho lá em cima as florzinhas. E já nem é primavera. Já estamos quase no outono. Olha as ruas do porto. E o porto é bem grandinho, viu? É uma cidade bem grande. Eu achei bem grande. Eu acho legal esses prédios antigos. Porque eles são muito bem conservados. Tem azulejos, tem tudo. Quem quer casar? Nossa, a verdade é que tem muitas lojas de vestido de noiva. E é um mais lindo que o outro. Mas sim, olha, tem que ser bem magrinho pra caber aqui os vestidos. Muito magrinho mesmo. Ah, fábrica de nata que nos indicaram. Vamos lá comer. A gente precisa... Ó, tem a Via Catarina Shopping aqui. O que é isso, baby? Eu não conheço. Shopping. Mas é tipo um shopping só de grife? Um shopping chique? Eu não conheço só, porque é um shopping só. Ah, é que do jeito que você falou, eu pensei que você conhecesse. Não. Ai, a gente vai... Ah, esse é o lugar. A gente vai ter que vir. Lá em cima parece bem bonito, hein? Que delícia. Ó, livais. Ou leves. A New Yorker tem umas roupas bem bonitas e bem baratas, viu, pessoal? Ó, o buffet é a dica também. Mais um lugar de comer gotoso. Esse é gelado. Ai, que delícia. Ó, breakfast. 8h50. É um café com castelo de pão, iogurte, bolo do dia. Tem bastante coisa. Ah, Capela das Almas. Nossa, é ali. Olha lá, no meio do... Nossa, que fantástico. Isso que eu acho da hora de você estar na Europa, de você estar aqui em Portugal. Você está andando, 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 você acha um lugar, tipo, super, super turístico. Que coisa mais linda. Nossa, cheia dos azulejos, hein? Nossa, fantástico. E aqui é um metrô, ó, chama Bolhão. Metrô. Olha aí, Capela das Almas, gente. Ô, louco, ela é muito bonita, esses azulejos, hein? Ali na frente tem uma das minhas lotes preferidas, né? Deixa eu esconder. Mal no olho do Rodrigo, pra ele não ver. Mas, olha, é muito bonito aqui, essa arte de azulejo que tem aqui em volta. Muito bonito mesmo. Você quer atravessar, baby? Então, vamos. E pra lá parece que tem uma outra igreja. Tá vendo? No fim da rua. Outra igreja que a gente não sabe se é famosa ou não. Mas essa aqui a gente sabe que é. Tá aberto? Tá aberto. Muito bonito, hein? Capela das Almas, de Santa Catarina, 1801. Uau! É de uma grande simplicidade arquitetônica. Em 1929, as fachadas exteriores foram revitalizadas. Azulejos da autoria do Eduardo Leite. Gente, essa igreja é de 1801. E esses azulejos de 1929. Que lugar incrível. Que lugar incrível. Bom, pessoal. Lá no fundo, você tá vendo a igreja, né? Das Almas. Não pôde filmar lá dentro. Tava até, inclusive, o Santíssimo Sacramento estava exposto no altar. Então as pessoas estavam lá fazendo suas orações, fazendo a sua adoração. Então a gente não gravou. Mas a igreja é bem bonita. Muito interessante. Vale a pena vir aqui conhecer. Exatamente. Agora a gente tá indo, sabe aonde? Comer. Papá. A gente foi lá no Café Majestic, mas nós descobrimos que não abre aos domingos, tá, pessoal? Então já fica aí a informação. Se você quiser ir no Café Majestic, vá, mas não no domingo. Então nós vamos aqui. O Rodrigo vai mostrar pra vocês. A gente já tá chegando. Vamos virar, vamos virar, vamos virar, vamos virar. Aqui, ó. Fábrica de Nata. Fábrica de Nata. Uma indicação da seguidora nossa, tá, do Instagram. E nós vamos lá e vamos mostrar pra vocês o que nós vamos comer. Pois é. Então vamos lá, vamos comer. Vamos lá, vamos lá. E nós viemos tomar um cafezinho, como fala aqui em Portugal. Pequeno almoço. O lugar é fantástico. Olha que belíssimo. Aqui é a Fábrica de Nata. Indicação. Indicação do pessoal do nosso... Instagram. Instagram. E eu tô aqui já respondendo o pessoal no YouTube, né? Ela fica online o tempo todo, pessoal. E olha a visão que tem daqui. Olha que delícia. Você toma o seu cafezinho, você senta aqui, que nem a dona Maísa tá sentadinha ali, ó. Bom demais. E tem essa lindíssima visão. Lugar muito legal, pessoal. Indicação do nosso Instagram, Família Vendeteria. Então, muito obrigado aí a vocês que nos acompanham nas duas redes sociais. A gente sempre ouve aí quem tem alguma coisa pra indicar. Esses lustres, esses bistrozinhos. É muito bacana esse lugar aqui que a gente tá, galera. Já já vai chegar o papá. Oba! A melhor parte, né? E aqui só pra vocês ficarem com um pouquinho de vontade. Olha aí, ó. Croissant. Torrada. Suco de laranja. Um cafezinho com leite. Agora é a nossa hora de papar. De tomar o nosso pequeno almoço. Que delicioso, hein, pessoal. E aqui, pra mostrar pra vocês o valor que ficou desse pequeno almoço, tá? Nós pegamos a opção de menu. E aí, o total saiu R$8,70 nisso tudo. Pois é. Bastante coisa aí. Dá pra comer um cafezinho bem reforçado. Ambiente muito bonito. Paisagem bacana. Música legal. Agora dá licença que a gente vai comer, né não? Delicioso. Agora estamos de barriguinha cheia. Ai, que alívio. Devidamente alimentados. Estava muito bom, viu? O suco de laranja estava divino. Divino mesmo. E aí, a pergunta que não quer calar. Vocês ficaram com vontade? Coloca aqui nos comentários. Agora a gente tá voltando pro hotel, né? Estamos voltando pro hotel pra fazer o check-out. E vamos pegar o carro e vamos dar mais uma passeada antes de voltar pra Lisboa. Pois é, pessoal. Então, acompanhem aí que logo mais vai ter mais algum outro vídeo de algum outro lugar aqui pelo Porto. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de dar um rolezinho aqui com a gente pelo Porto, né? Especificamente na rua... Eu sempre esqueço. Santa Catarina. É famosíssima, mas eu sempre esqueço. Rua Santa Catarina. Ó, tem uma placa ali bonita. Vamos lá mostrar a placa. Ah, boa, boa, boa. Que aí a Marisa não vai esquecer nunca mais. Olha que placa bonita. Rua de Santa Catarina, ó. Muito boa. Eu posso tentar lembrar também do sul lá do Brasil, né? Santa Catarina, que eu amo. É, mas eu adoro. Por sinal, lindíssimo. E, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Assista os vídeos anteriores, que tem muita coisa boa, inclusive playlists, que eu separei para vocês, tá? Deixe o seu like, o seu gosto. Curta esse vídeo, comenta aqui o que você achou, dê sugestões do que você quer ver no nosso canal e compartilhe com seus amigos e familiares. Como eu falei lá no início do nosso vídeo, todos os nossos vídeos são gravados em 4K. Então, não esquece aí de ativar essa funcionalidade para você assistir a gente na mais alta resolução, na mais alta definição de imagem possível. Combinado? Combinado. Então, como eu sempre falo, se você assistiu até aqui, o meu, o nosso. Muitíssimo obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri